Fala pessoal, beleza? Então, eu tava tentando colocar aqui no feed a foto, mas eu acho que como ela tava muito grande, não tava cabendo. Enfim, vou deixar aqui, minha patroa vai editar aqui, né, qual foi o meu total da semana, dessa última semana que passou, beleza? Então, tá ali, ganhos R$1.785,91, lembrando que eu folguei um dia essa semana, tá? Gasolina, R$70,91, isso mesmo, eu gastei R$70 essa semana, eu zerei lá o odômetro, então eu acompanho, né, toda segunda-feira eu zero e acompanho a semana, e tem o outro que eu acompanho dos dias. Alimentação, R$100, né, arrenundando aí mais ou menos, lanche R$25,00, geralmente café, biscoitos, essas coisas na rua também. Eu percorri 851 milhas, tá, no meu carro, então geralmente isso dá mais ou menos aí, que eu calculei, R$1.369,00. O preço da gasolina aqui, ó, tava R$3.73,00, depois R$3.75,00, agora tá R$3.83,00, então eu fiz uma média aí de R$3.75,00, tá? E a minha média do carro, 45 milhas por galão, um carro híbrido, então dá mais ou menos ali uns 19 km por litro, tá? Então essa semana foi esse total, semana que vem eu vou tentar, né, vou ver se eu trabalho todos os dias, eu já vou ter uma folga aí marcada pro dia 18, então é isso, pessoal, qualquer dúvida aí, qualquer comentário, só deixa aí, beleza?